Então, eu trabalho, faço faculdade, sou mãe solteira. Mãe solteira? Desse jeito nenhum homem jamais vai querer te assumir. Oi? É isso que muitos babacas falam, meu anjo. Mal eles sabem que a mulher quando é mãe solteira, ela fica tão seletiva ao ponto de não se envolver com qualquer um. Pois a prioridade são seus filhos. A mãe solteira, além de guerreira, tem tamanha maturidade que quase nenhum homem consegue conquistar o seu coração. Vocês são dignas de todo o amor e respeito do mundo, meu anjo. Pois, diante de todas as dificuldades, vocês não deixaram de lado o propósito de ser mãe. Você me disse que é uma mãe solteira. Mas se dependesse de mim, você não seria. Pegue meu número. Vamos jantar com a gente lá em casa qualquer dia. Se você insiste, papai já ama. Certo. Para mais de nada. Legenda Adriana Zanotto